Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Vocês lembram da pimenta que eu catei ali, pimenta madura? Pois então, eu vou fazê-la agora estilo pimentão, tá? Aí, pra que não arde, eu corto assim, ó, e vou tirando a semente dela fora. Porque o que arde é a semente. Então, eu vou cortando assim, vou tirando a semente fora. E essa semente já fica pra mim secar e plantar, ou fazer tempero, né, também. E fica assim, ó. Aí, eu já cortei um pouco, vou cortar mais. E vou fazer estilo pimentão, fazer respogado pra mim comer. Meu esposo não vai comer, ele não pode comer pimenta. Esposo, esposo, você não pode comer pimenta agora. Você está de cirurgia, mas eu vou saborear essa delícia. Então, fica aí comigo, pra vocês verem, tá? Depois de pronta, essa pimenta, pra vocês verem como vai ficar deliciosa, tá bom? Deixa eu tirar aqui esse, essa sementinha. Vou deixar, tô reservando a sementinha, vou secar ela. E tiro algumas pra mim plantar. E algumas eu faço tempero. Gente, esse pé de pimenta, da chacra que eu trouxe, uma pimenta pra mim plantar, é a coisa mais linda, o pé de pimenta. Ele fica em lugar que corre a água, numa chacra, né? Então, lugar que corre a água do tanque, da pia de lavar louça. E é um enorme de um pé de pimenta, bem grande mesmo. E carrega horrores, mas carrega mesmo. E a pessoa que mora na chacra, não come pimenta, não desfruta, entendeu? Então, a mulher que morava lá antes, ela que plantou o pé de pimenta. E... Foi uma coisa muito linda, muito linda mesmo. Agora, na chacra mora só o homem e o rapaz, filho dele, né? Que nem um dos dois desfruta, não, as pimentas. Inclusive, quando eu postar esse vídeo, eu vou mandar o vídeo pra mulher que morava na chacra, tá? E vou mandar pra ela também aquele outro vídeo que eu fiz, eu colhendo a pimenta. Vou mandar pra ela. Tem o WhatsApp dela, aí eu vou mandar pra ela. E eu tô cortando a pimenta e conversando com vocês, porque eu amo conversar, tá? E hoje é domingo, hoje é domingo. Mas eu só vou postar esse vídeo quarta-feira, entendeu? Eu vou postar quarta-feira pra vocês. Mas vocês vão ver o que eu fiz pra me comer no domingo. Assim, coisa diferente que eu fiz. Não fiz lasanha, não fiz sobrunófio, não fiz macarronada, não fiz nada dessas coisas. Que eu costumo a gente fazer sempre dia e domingo, né? Que eu tô fazendo a pimenta. Hoje não vai vir ninguém almoçar comigo. Eu acho que não vem ninguém almoçar comigo hoje, não. Até agora, não chegou ninguém. Nem ninguém mandou mensagem pra mim que vai vir almoçar comigo, não. Então, acho que hoje não vem ninguém almoçar comigo. Aí, como não vem ninguém, eu não vou fazer, assim, uma coisa diferente. Essas coisonas gostosas também, né? Mas uma pimentinha assim é uma delícia. Eu vou fazer ela com cebolinha de cheiro, com cebola de cabeça, tá? Vou deixar duas pimentas aqui, sem cortar. Ó. Vou deixar essas duas pimentas aqui sem cortar. Vai que eu quero comer elas na jota, né? Aí, eu vou deixar aqui. Então, aqui tá a pimenta toda cortadinha. E agora é a hora de eu refogar essa pimenta. Bora lá! Já tá com a gordura de forno. Agora, colocar alho. E... Agora, eu vou colocar o sal. Agora, eu vou colocar o sal. Porco, alho. E agora, o sal. Sal. E agora, eu vou pegar a cebola de cabeça e a cebolinha pra colocar também. Vou colocar quando ela já tá pronta. Porque aí, não queima, né? A cebolinha, né? A cebola de cabeça. Tampar. Baixar o fogo. E agora, eu vou cortar a cebolinha e a cebola de cabeça. Tá aqui. E agora, eu vou colocar. Colocar a cebola de cabeça primeiro, né? O fogo tá ligado ainda. Coloquei um pouquinho a cebola, porque a pimenta é pouca também. Então, a misturinha. Pra dar uma refogada, né? Pra dar uma mochada nessa cebola de cabeça. Aí, agora, eu coloco a cebolinha de cheiro. Vou dar o restinho lá do prato e colocar aqui. E pronto. Minha pimenta está pronta. Pra mim, eu tô cozinhando carne. Tá serosa a carne. Vou colocar a cebola também. E é isso aí, gente. Vamos desligar o fogo pra não queimar. E é isso aí, meu vídeo de hoje. É esse. Espero que gostem. Tá? Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.